E aí galera, beleza? Aqui é o Neyda Speed Custom. Galera, é o seguinte, pouco tempo atrás eu comecei a fazer uma peça, até mostrei já de relance em alguns vídeos aí, mas eu acabei não falando dela, que é isso aqui, ó. Ai, tá aqui no chão aqui. Acabei não falando dela. É esse espaçador, espaçador não, é um adaptador de roda, você adapta de 4 para 130, para furação 5, 205, de 4 furos para 5 furos. Aí no caso, alguns modelos de Fusca que não saíram com freio a disco, alguns modelos que não saíram com freio a disco, são 4 furos freio a tambor, você pega, chega, parafusando no lugar, pronto, entendeu? Tranquilo, mão, tranquilo. Agora se seu Fusca, ah tá, e tem que atentar na traseira, a traseira se não me engano tem alguns cubos, eu não sei se esse cubo saiu no Fusca, mas ele é um cubo da Brasília, ele tem como se fosse um ressalto, na verdade um rebaixo. Esse cubo, se você colocar nele, possivelmente você vai precisar de um espaçadorzinho, porque como ele tem esse rebaixo, a parte dos 5 parafusos vai encostar como se fosse uma aba, e a parte que vai ser os 4 furos do meio, vai ficar longe do cubo, vai ficar longe. Aí você vai apertar, talvez não dá aperto, talvez entorta a chapa, vai empenar a chapa e talvez também não dá aperto. Pode aquasenar até de cair a roda, se você não prestar bem atenção. Aí no caso, para a dianteira do Fusca, 4 furos, freadisco, você vai precisar dessa chapa aqui, vai precisar dessa chapa aqui, é um espaçador, tá, esse espaçador aqui, ele tem 6 milímetros, 6 a 7 milímetros, agora eu não lembro de cabeça, acho que é 7 milímetros. Ele serve para outro tipo de adaptação também, se você precisar falar, olha aí, eu preciso do espaçador para me colocar num golzinho, 400, ele tem a furação 400 e tem a furação 4,130, entendeu? Ele serve para ambos, para 400 e para 4,130. Aí esse aqui foi feito especialmente, não foi especialmente na verdade, né, ele serve para duas coisas, mas ele foi feito em conjunto com esse aqui, ó, que é o de 5x130, o de 4x130 para 5x205, desculpa. Então, esse aqui foi feito para espaçar, por quê? Porque na dianteira, se você tem freadisco no Fusca, o que acontece? Esse suporte de 5x205, ele vai acabar encostando na pinça de freio, esse aqui vai encostar na pinça de freio. Então, isso é de regra, se você usa freio a disco, se o seu carro é 4x130, tem freio a disco, além desse aqui, você vai precisar do espaçador também, beleza? Então, e para traseira, se por acaso o seu cubo for igual o de Brasília, que ele tem o meio dele, o miolo dele é mais, é meio rebaixado, aí você vai precisar do espaçador também, tá ok? Não acompanha parafuso, parafuso você compra, opcional, você acha fácil na internet, eu achei, custa na faixa de 30 e... de 34 reais a 50 e poucos reais. Não é caro, é um jogo de parafuso, são 16 parafusos, para você fazer dianteiro e traseiro, você compra ele mais comprido, e você corta, corta lá, tipo, na medida que você vai precisar, entendeu? Você calcula lá, se o caso for espaçador na traseira, mais a... você calcula, é 10 da chapa do adaptador, que na verdade não dá 10, ela é rebaixada, né? Você coloca aí um 5 dessa chapa, mais um 6 da outra chapa, e mais o... o tamanho da rosca. Você calcula aí, você sabe o tamanho que você vai ter que deixar o parafuso. E é isso aí, galera, eu queria mostrar, é mais um produto aí, que a gente está fazendo, que é Speed, que a Speed, que o Cristão está fazendo, é... desenho meu, tá? Não é desenho, desenho, assim, não é um desenho que eu... é... que eu criei, é um desenho que eu vi, das chapas, desse adaptador gringo, dos gringos, tem esse desenho aqui, tem aquele de estrela, tem um totalmente redondo, não tem desenho nenhum por fora, é um... é um redondo de... desse tamanho, só que todo redondo. Aí, como eu achei essa peça mais bonita, e mais viscente, o desenho, proporciona uma resistência maior, eu optei por fazer... fazer dessa forma, tá, ok? E até mesmo porque, aqui no Brasil, tem um problema, todo mundo faz uma reclamação, eu não... graças a Deus, nunca tive esse problema, de ninguém falar, ah, você está copiando a minha peça, entendeu? Eu até já tive, mas aí fui ver, a peça do cara não tinha nada a ver com a minha, entendeu? E... como aqui no Brasil, eu não vi ninguém fazendo nesse formato, eu acabei fazendo, por opção, por... ver que é uma peça, o desenho, dá uma impressão de ser mais resistente, dá a impressão não, ele é... é uma sensação, mas, se você for pensar na lógica mesmo, a gente está acostumado a fazer peça, a gente vê e sabe que, é uma peça mais resistente, se eu fizesse ela toda redonda, assim, ficaria mais resistente ainda, que a maior, se fizesse toda redonda, assim, sem aquelas curvas, é... ficaria bem mais resistente, mas, eu fiquei por ter um desenho, para não ficar uma peça chapada, feia, e... e uma peça que ficou resistente, as linhas, essas linhas arredondadas de fora, essa linha aqui, de fora, não coincide, com a linha do furo, ela está acima da linha do furo, então, eu sei que, eu já vi, peça gringa, que é essa curva aqui, que você está passando o dedão aqui em cima, ela está de topo, com o meio do furo, é... o cara usa como linha de centro do furo, e isso pode para agilizar a peça, entendeu? Então, eu já optei por fazer essa linha um pouco mais alto, que a linha de centro, do... desses... dos furos, e... e já para ter um reforço ainda maior, é isso aí galera, é... eu queria agradecer aí, o pessoal que acompanha os nossos vídeos aí, no canal, é... estamos aqui mexendo no Itamar, está quase pronto, a suspensão está no lugar, não sei se vai dar para ver aí, a suspensão está no lugar, e... está quase pronto, logo mais vai estar rodando, e eu vou estar postando os vídeos aí com vocês, ele é prontinho, baixinho, é... vou baixar bem, mais baixo do que o cliente quer, para poder mostrar para vocês, e acredito que vocês vão gostar, eu já estou gostando, já fiz roda no lugar, vi como ficou, ficou top para caramba, e é isso aí galera, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, e é isso aí, Legenda Adriana Zanotto